Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do O Diarista, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Primeira coisa, desconsiderem a bagunça, tá? O foco aqui vai ser praticidade na hora de limpar o piso. E aí eu escolhi esse ambiente por quê? Nós temos aqui o laminado de madeira, o porcelanato e o vinil. Bom, embora a escolha do piso é muito importante, pensando em praticidade na hora de limpar, o material que a gente vai utilizar também. Então hoje vou fazer um teste. Qual desses três pisos é mais prático de se limpar utilizando o mope? Quem tem em casa um mope? Muitos usam, mas também, dependendo do piso, alguns acabam não usando e deixam lá esquecidos na dispensa do seu mope. Vamos ver hoje para qual piso o mope é mais do que o cliente. Vamos lá? Vamos lá? Gente, eu terminei de passar o primeiro mope, que é o que foi bem úmido. E agora eu vou passar um bem cedo. E já deu para perceber que tem um aqui que se destacou em termos de praticidade, que foi o vinil. Gente, naquele primeiro mope, o aluno já se mostrou bem úmido, embora ele esteja disfarçando a sujeira. A realidade é essa. E aí Música Gente, conclusão da nossa limpeza Utilizando um Wop em 3 tipos diferentes Gente, em termos de acabamento Eu prefiro bom em velho, pano em roupa Mas em termos de praticidade Eu achei que o Wop tem uma melhor eficiência No vinil Digamos que ele disfarça mais Aqueles detalhes Então gente, em termos de praticidade Quer escolher um piso, está reformando Está construindo, quer mudar O vinil, gente É esse nominado polietileno É um dos mais modernos Lançado e não faz muito tempo Ele é legal porque ele é leve Ele é colado sobre o piso Então é rapidinho, você coloca na sua casa inteirinha Recomendado para áreas secas Molhadas não, porque ele é colado Então é muito bom deixar em áreas que encharcam Mas para o restante da casa Gente, em termos de praticidade Quer limpar rapidinho no seu piso Vinílico e moto Fechou, gente Com essa dúvida o seu chão vai ser limpo Assim E sem muita pescura Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Brigadão Se inscreva no canal para saber mais dicas E é isso aí Tchau E aí E aí